O embaixador de Cabo Verde em Angola está expectante com a retoma dos voos da TAG, a companhia de bandeira angolana a Cabo Verde. O embaixador acredita que Cabo Verde pode tornar-se uma placa giratória para vários continentes. Portanto, queremos que Angola e a operadora aérea angolana, a TAG, têm em Cabo Verde um ponto de hub para poder expandir o seu raio de ação, a sua atividade, na nossa subregião, oeste africana. Na certeza que o hub do sal também está aberto para os Estados Unidos e para a Europa. Portanto, podemos expandir o raio de ação da operadora angolana a três continentes, sabendo que na América temos também o Brasil. Portanto, as potencialidades são enormes. Nesta altura, o volume de negócios entre os dois países já é grande, muito por conta de empresários angolanos que cada vez mais preferem o arquipélago para investir. Cabo Verde já vem recebendo investimento de investidores angolanos, sobretudo na área do turismo, mas não só, transportes aéreos, banca, telecomunicações. Segundo o empresário Adriano Cardoso, Angola não tem sido um país atrativo para a mão de obra caboverdiana, mas é preciso inverter o quadro. A última vez que chegou um caboverdiano à província de Benguela, faz mais ou menos 40 anos, que é o senhor Sidónio Pina Rosa. Depois da vinda dele, não vejo mais nenhum caboverdiano que eu tenha vindo para Benguela, pelo menos, não sei para Luanda, mas para Benguela não chegou mais ninguém. Então, para dizer que só mesmo, com grandes incentivos, será possível trazer caboverdianos para Angola. Norberto Batista é outro empresário, ligado à hotelaria, um setor que Cabo Verde é forte, daí a necessidade da troca de know-how. Nós vamos deslocar a Cabo Verde, vamos visitar três ilhas e teremos também uma equipa que venha a Benguela visitar as nossas potencialidades. Esta troca, com certeza, que terá sempre frutos para ambos os lados e pensamos, se calhar, mais para nós, a nível de Benguela, que ainda temos muito pouco, temos um trabalho muito longo a fazer na área da hotelaria e do turismo. Cabo Verde quer ajudar a Angola com a capacitação do capital humano. Sobretudo, estamos a fazer um foco muito importante na capacitação do capital humano, apoiar a Angola, áreas de capacitação do capital humano em vários setores, no sentido de potenciar e elevar os níveis de governação aqui em Angola. Durante a sua passagem por Benguela, o embaixador cabo-verdeano manteve este encontro com a classe empresarial, exatamente para a troca de experiências e mostrar as potencialidades de Cabo Verde para que os empresários benguelenses possam investir naquele país.